Oi maravilhosa, tudo bem com vocês? A decoração de hoje é super fácil, a gente vai precisar apenas de duas cores. E antes de qualquer esmaltação, como sempre, eu gosto de passar primeiro a base em todas as minhas unhas para deixar elas cada vez mais lindas e mais fortes. Então eu vou passar uma camada em cada uma das unhas e depois disso eu vou deixar secar para que a gente possa começar a nossa esmaltação. A primeira cor que a gente vai começar a passar vai ser esse rosa tentação lindo, que fica perfeito nas unhas. Sempre da coleção Color Trend, eu gosto muito de usar essas cores de esmalte. Venho passando a primeira camada, tirei o excesso do esmalte com o palito e no dedo indicador também passei a primeira camada. Agora eu venho com o esmalte Amore Mil, esse rosa bem clarinho, vou passar na unha do dedo mindinho uma camada. E agora eu vou aproveitar e passar a segunda camada do rosa tentação na unha do polegar e na unha do dedo indicador. Apenas duas camadas é suficiente para ficar essa cor belíssima. E com o palito tiro o excesso do esmalte e já venho também com o rosa clarinho Amore Mil e dou a segunda camada. E agora vai começar a nossa decoração. Metade da unha a gente vai pintar com o rosa tentação. Passo mais uma camada porque é bem rápido. Pego o Amore Mil e já vou preenchendo a outra parte da unha que ficou sem pintar. Preencho até perceber que não precisa mais do esmalte. E sem esperar secar eu já venho com o meu boleador, ele tem uma bola bem pequenininha na ponta. Eu apoio a minha mão na mesa e com a mão bem leve eu vou fazendo círculos até completar toda a unha. Vai fazendo com calma que no final você vai ter um espiral bem lindo. Venho com um palito, tiro o excesso do esmalte e assim eu vou fazer na minha unha do dedo nela. Pinto metade com o rosa tentação, passo a primeira camada, como ele é mais transparente passo a segunda camada. E já de imediato eu pego o Amore Mil e passo do outro lado que não tem nenhum esmalte. Passo a primeira camada, eu vejo que já cobriu, então eu já pego o meu boleador, apoio a minha mão na mesa e começo a fazer círculos até completar toda a minha unha. O segredo é não esperar o esmalte secar e também deixar a mão bem leve que você vai conseguir fazer. E vamos para o próximo passo que a decoração ainda não acabou. Pega aquela tampinha do depósito que você não usa mais. Pega o esmalte também, o rosa tentação, porque a decoração da gente se resume apenas em duas cores. Coloca uma gota desse esmalte na tampinha que a gente separou. E com o boleador você vai fazendo bolinhas intercaladas na sua unha. Você segue primeiro uma linha reta, dando espaço de uma para outra. E depois vai preenchendo os outros espaços que a gente deixou também intercalando. Pronto, aqui a gente já fez uma decoração de poar na unha do dedo mindinho. E vai fazer o mesmo com o esmalte Amor Emil. Coloca um pouquinho na tampa e com o boleador você vem fazendo bolinhas, intercalando de uma para outra. Vai seguindo sempre uma linha reta e colocando bolinhas nos espaços que você vai achando necessário. Lembrando sempre de intercalar. Fica uma decoração muito simples e muito mega também. E para finalizar, fazer aquele acabamento perfeito na nossa decoração, é só vir com base em todas as unhas. Só é preciso passar uma camada em cada uma delas. A base é para fixar o esmalte por muito mais tempo nas unhas. E também para tirar as imperfeições do boleador que a gente usou para decorar as unhas. E depois desse acabamento e também de limpar todos os cantinhos, o resultado. Decoração pronta. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Com apenas duas cores a gente conseguiu fazer essa decoração muito linda e fácil. E como esse canal ele foi feito para você, eu preciso do seu like e da sua inscrição. Para continuar trazendo conteúdo que é três vezes por semana. Ativa o sininho para ficar por dentro de cada novidade. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!